Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no Central News de hoje eu tenho uma notícia incrível pra contar pra vocês e mostrar aqui no Xbox One. Bom, tem um jogo chamado Black, um jogo que foi lançado em 2006, é um jogo bem antigo, é um jogo FPS bem famoso. E esse jogo tá totalmente de graça no Xbox One pra todo mundo que é assinante do EA Access. Provavelmente você que tem Xbox One já é assinante ou pelo menos conhece o serviço, então eu vou ensinar vocês aqui como baixar o jogo de graça a partir de hoje. Bom, eu estou aqui então no meu Xbox One, como vocês podem ver essa aqui é a minha Gamertag, canal ansioso, se você quiser me seguir na live pode seguir. Então você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em configurações e você vai vir aqui em sistemas, depois vai em idioma e localidade. E você vai mudar a sua localização que deve estar Brasil pra Estados Unidos e você vai reiniciar o seu console. Como eu já fiz isso, eu não preciso fazer de novo. Após fazer isso, basta você vir aqui nos meus jogos e aplicativos, você vai em assinaturas e caso você seja assinante do EA Access, você vai entrar no EA Access. Aqui nos jogos de voucher, já vai ter o Black aqui pra você baixar totalmente gratuito. Você vai clicar, você vai vir aqui em instalar agora. Aí ele vai aparecer ali o jogo na loja da Microsoft, onde você vai botar pra instalar, você vai adquirir o jogo. Já vai aparecer. Bom, apareceu aqui então o Black, o jogo é da EA e você basicamente vai só instalar, porque você já tem o EA Access e ele vai baixar normalmente. O jogo ele tem apenas 2 GB, então eu tô baixando ele muito rápido, vai ser rapidão. Lembrando que esse jogo só é possível jogar no Xbox One graças a retrocompatibilidade que a Microsoft implementou com o Xbox original. Bom, então tá aí a dica pra você que é assinante do EA Access, o Black tá de graça e é bem fácil de baixar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever na central pra mais notícias do mundo dos jogos. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, tô indo nessa. Fui!